Olá, boa tarde. Estamos ao vivo com informações do governo federal e eu inicio falando sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Ele começou o dia em reuniões aqui no Palácio do Planalto, primeiro com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e Antônio Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Bolsonaro também recebeu o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Clifford Sobel, e o deputado Júlio César, coordenador da bancada parlamentar do Nordeste. Em seguida, o presidente se reuniu com militares. Estiveram com ele o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Bom, a pacificação política e social na Venezuela foi tema de uma fala da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, em Genebra, na Suíça. Ela fez um apelo à comunidade internacional pela união de esforços para restabelecer a paz na Venezuela durante uma sessão de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Vamos ver então um trecho do discurso da ministra na ONU. Não poderia deixar de expressar a preocupação do governo brasileiro com as persistentes e sérias violações de direitos humanos cometidos pelo regime ilegítimo, repito, regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro. O Brasil uniu seus esforços do presidente encarregado Juan Gaidó, não para intervir, mas para prover imediata ajuda humanitária ao povo venezuelano. O Brasil apela a comunidade internacional a somar-se aos esforços de libertação da Venezuela, reconhecendo o governo legítimo de Guaidó e exigindo o fim da violência das forças do regime contra sua própria população. O vice-presidente da República, Milton Mourão, representa o Brasil na reunião do Grupo de Lima em Bogotá, na Colômbia. Esse encontro foi marcado para discutir a situação da Venezuela. Ele falou agora há pouco e disse que acredita que a Venezuela tem condições de conviver com os outros países da América Latina. Vamos ouvi-lo. O Brasil crê firmemente que é possível devolver a Venezuela ao convívio democrático das Américas, sem qualquer medida extrema que nos confunda como naciones democráticas, com aquelas que serão juzgadas por a história como agressores, invasores e violadores das soberanias nacionais. Daqui de Brasília, agora a gente segue para São Paulo. Vamos com informações com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniele. Além de tratar da questão da Venezuela, a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, falou também a respeito do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que hoje completa um mês. O número de mortos foi atualizado. 179 pessoas, 133 ainda seguem desaparecidas. Damaris destacou que o governo brasileiro está tomando diversas providências para que tragédias como essa não se repitam mais no futuro. Queremos reafirmar a posição brasileira de que as empresas não ficarão isentas da obrigação de respeitar direitos humanos. Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida. O governo Bolsonaro tem autuado para responder de forma firme a essa tragédia e evitar que novos desastres ocorram no futuro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos participa e continuará participando ativamente desse processo. Ao longo dos últimos 30 dias, o governo brasileiro tomou diversas providências para tentar dirimir a situação em Brumadinho e também para evitar outras tragédias como essa. O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, determinou a proibição de barragens que são construídas utilizando a mesma técnica que em Brumadinho e que em Mariana. São as chamadas barragens amontante, que são consideradas mais instáveis do que barragens que utilizam outros tipos de técnicas da construção civil. A Agência Nacional de Energia Elétrica também determinou a inspeção e a fiscalização de diversas barragens em usinas hidroelétricas. O Ministério da Economia liberou 802 milhões de reais em caráter de emergência para atender as famílias que foram atingidas pelo desastre. Já o Ministério da Cidadania adiantou o pagamento dos benefícios do Bolsa Família e também do BPC, os benefícios de prestação continuada. O Ministério da Saúde repassou 4 milhões de reais para 18 municípios da região e determinou, inclusive, uma intensificação no atendimento psicossocial das famílias que foram atingidas pelo acidente. Durante o trabalho que foi feito em Brumadinho, o governo brasileiro pôde contar também com o apoio do Exército de Israel que enviou 140 homens e equipamentos de última geração para atender pessoas que pudessem ter sobrevivido ao desastre e também na localização de corpos. Já a Advocacia Geral da União determinou que vai entrar em ações na Justiça para que a empresa Vale ressarça todos os gastos que foram tomados a partir do desastre em Brumadinho. Continue agora a acompanhar a programação da NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal